E há 32 anos passados, em 1984, eu instalei a primeira estação, que era muito pequena, 120 metros quadrados, e com uma equipe de mais 11 homens, na tripulação contando comigo, 12, nós é que montamos tudo fisicamente, nós não tínhamos operários especializados, não tínhamos equipamentos de precisão, guindaste, nada disso. A única ferramenta que nós tínhamos era um trator que rebocava os compartimentos até as posições definitivas, e lá nessas posições nós nivelamos os compartimentos, acoplamos um ao outro, enfim, fizemos partindo do zero. Foi fácil? Não, foi difícil, foi difícil, bastante difícil, porque nós não tínhamos experiência prévia, todos os brasileiros que nunca tinham pisado em neve anteriormente. Naquela ocasião, foi uma decisão ministerial de nós plantarmos uma estação no verão seguinte. Então, em maio de 1983, nós não tínhamos absolutamente nada. Saímos de uma folha de papel em branco para, em nove meses, no tempo de uma estação humana, inaugurar uma estação na Antártica. Não existiam parâmetros de avaliação psicológica, naquela ocasião, para selecionar as pessoas. As escolhas que eu fiz dos meus tripulantes foram em função da capacidade de cada um naquilo que a gente precisaria, por exemplo, eletricista, motorista de trator, cozinheiro, técnico disso, técnico daquilo. Os parâmetros psicológicos de avaliação só foram surgir em função da nossa experiência. Depois que nós retornamos, e já aqueles dois ou três que nos sucederam, eles também trouxeram vivências, e foi assim que o serviço de seleção do pessoal da marinha, que é quem se incumbe da parte de seleção de pessoal, com testes psicotécnicos, entrevistas, pôde então montar um pacote de perfil para quem iria. Nós, evidentemente, nós éramos seis militares e seis civis na minha tripulação, sendo dos militares dois oficiais e quatro praças, e dos civis quatro de nível superior e dois de nível técnico. Tínhamos, éramos novos, na faixa dos 30 aos 40 anos, boa condição física, e aquele empreendimento, como era uma coisa pioneira, uma novidade, aquilo foi um, sabe, deu um gás imenso para todos nós. Felizmente, não tivemos problemas de natureza psicológica, ninguém se abateu, ninguém ficou triste, ninguém teve nenhum tipo de trauma. A nossa condição mental ali era, poxa, o Brasil está esperando que a gente faça isso, a gente não pode falhar, né, a gente cada um tinha a sua função. Entretanto, para se trabalhar numa equipe homogênea, né, e com uma boa interação, e principalmente num lugar isolado, que a gente não pode ir na esquina comprar um parafuso que faltou, né, todos tinham que entender um pouco de tudo. Então, apesar de ter o homem especialista, nos geradores, todos nós tivemos instrução com ele de como operar o gerador, ligar, desligar, as válvulas de combustível, enfim, porque se ele passasse mal, se ele morresse, qualquer coisa, alguém tinha que operar aquilo daí. Então, nós procurávamos trocar experiências das nossas funções, e todo mundo sabia, mais ou menos, mexer em tudo na estação. Nós fizemos muitos projetos da área de logística, testamos vestimentas fabricadas no Brasil, porque o material todo que nós levamos era produzido no exterior, no Brasil não fabricava nada. Mas, levamos alguns protótipos, o antecessor do Ministério da Defesa, o Estado-Maior das Forças Armadas, produzia rações polares para que nós testássemos, e tinha os projetos científicos que nós estávamos desenvolvendo, o nosso médico fazia alguns trabalhos de avaliação física, em condições bastante rígidas, de frio. Então, tudo isso ocupava a gente de uma maneira tal, que não sobrava muito tempo para lazer. Além disso, nós sabíamos que aquela estação não poderia continuar daquele tamanho, ela teria que ser ampliada. Então, ainda lá, junto com um dos meus tripulantes, era o engenheiro da empresa que construiu o primeiro pacote de estação, digamos assim. Então, ainda lá, junto com ele, eu produzi as ampliações, o estudo das ampliações que seguiriam nos anos seguintes. preparamos o terreno, terraplanagem, o nosso trator, para essas ampliações, não sobrava tempo para pensar. Agora, na Antártica, a gente tem que liderar pelo exemplo. Então, numa equipe pequena, que se espera seja homogênea, embora tenha o chefe e seus subordinados, o chefe não pode se eximir de fazer as coisas que todos têm que fazer. Então, por exemplo, a limpeza da estação, como é que é isso? Quem que faz? Todos nós fazemos. Então, eu escalei duplas, eu com mais um, enfim, seis duplas, e cada dia uma dupla em comida da limpeza, varrer, limpar banheiro, ajudar na cozinha. O cozinheiro estava lá, mas tinha que ajudar, lavar a louça, enfim, essas coisas todas. Então, tem que haver um exemplo. No período de 11 dias que nós montamos a estação, todos nós, independentemente de posto, graduação, condição de nível universitário ou nível técnico, ser PHD ou não ser PHD, todos nós pegamos no pesado. Todos nós trabalhamos fisicamente para a montagem da estação. Então, a liderança tem que ser feita pelo exemplo. Eu não posso determinar alguém que faça alguma coisa que eu não sou capaz de fazer. Nós fizemos, além da vida comum, nós fizemos uma caverna de gelo nas proximidades, nós montamos barraco, todos nós passamos pela experiência, dormindo na caverna de gelo, dormindo na barraca. Ou seja, sofreram um pouco uma condição de sobrevivência que, eventualmente, poderia acontecer. Então, todos passavam por tudo. E eu sempre procurava ser o primeiro a passar por esses problemas, digamos assim, problemas, entre aspas, para que ninguém pudesse dizer mas você não faz, eu tenho que fazer. Então, todos nós fazíamos de tudo. Colaborávamos intensamente. Esse é o dever cumprido, é ter tido a oportunidade de ser o primeiro, ter chegado antes de todos, de ter criado aquilo, e ter legado para aqueles que me substituíram, ao longo dos anos, desses 30 anos, alguma coisa que deu certo. alguma coisa que deu certo e que deixou uma experiência bem-sucedida. Não precisa de recompensas materiais, é apenas a satisfação de ter feito isso. É mais ou menos que nem aquele negócio, o primeiro homem que chegou na Lua. Todo mundo lembra o nome dele. Por isso que, eventualmente, eu sou lembrado pela Marinha, pela Secretaria da CEM, pelo Programa Antártico, porque fiz parte da história. da história. Obrigado.